Então, seguinte, primeiro de tudo, o Gabriel, não sei se o Gabriel tá aí ainda, o Gabriel tá por aí? Gabriel Farias, ele tem esse canal aqui chamado Udubbing, e aí um tempo atrás a gente fez um trabalho juntos, ele me mandou, é um canal que faz tipo, pega uns trechos de jogos, são só jogos ou Gabriel? Acho que são, pelo menos o que eu vi eram de jogos, pega uns trechos de, vai até que horas? Sei lá, até a hora que eu alcançar, uns trechos de jogos que não foram dublados, e faz uma dublagem aqui, profissional eu diria, porque ele convida dubladores profissionais, eu dizia amadora, mas não é, é com dubladores profissionais, e aí ele me convidou, eu fiquei muito feliz inclusive por isso, agradeço Gabriel, muito, obrigado mesmo mano, fiquei muito feliz de ter participado disso aqui, É, pra esse trechinho do Metal Gear Rising, onde eu fiz o, eu esqueci o nome do meu personagem, o Raiden, vamos assistir ao vivasso, e aí vocês vão poder, quer dizer, eu vou poder fazer um react da minha própria dublagem Caraca, eu tô gostando do resultado O lance sobre uma forma de justiça Matem ele! E a mixagem ficou maneira hein Gabriel Caralho, ficou muito foda cara Nossa Mano, Gabriel Parabéns velho Eu sei que foi tu que fez a mixagem Mano, tá muito, muito, muito foda cara Olha o vídeo aí de novo Caralho, tá muito foda cara Claps, claps aí no chat Porra velho, tá muito, muito maneiro cara E a galera que tá fazendo também, tá bem legal Modéstia à parte, porque eu tô aqui né, mas Aceito essa dança Não Sam Esse é o Felipe Vá reportar ao chefe Que tá na hora do Jack Estrepar à vontade A guitarra mano Caralho A música é muito foda cara Que maneiro meu irmão Caralho mano, esse cara mandou benzão Eu não conhecia o trabalho desse Fox Pereira não cara Porra mano Parabéns de novo Gabriel Ficou muito, muito do caralho velho Muito do caralho Muito do caralho Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu Fiquei aqui de boca aberta Mano Muito foda velho Eu mandei o link aí Entrem lá no canal Se inscrevam lá Curtam Ficou foda demais cara Caralho Clap, clap, clap Eu queria ver como ele ia falar Clap, clap, clap Obrigado pelos beats Camila Porra mano, ficou muito, muito foda cara Tá lindo demais mano Porra, obrigado por ter me chamado mano Obrigado cara Curti muito fazer parte disso aí Espero que a gente trabalhe junto de novo mais vezes Beijo Tchau 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 Tchau